Música Parabéns para você, nessa data que ele dá, muita felicidade, muitos anos ele dá, parabéns para você, nessa data que ele dá, muita felicidade, muitos anos ele dá, parabéns para você. Essa data que ele dá, muita felicidade, muitos anos 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 ele dá, muita Aplausos Aplausos Eu queria agradecer a cada um que esta aqui Que ele me acompanha no dia a dia Aplausos 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 E assim eu chamei as pessoas que eu considero pra caralho Aplausos 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 Mas quem craque é o primeiro! É tanto baixo que vocês não sabem o nome, né? É! Vai, Marcelo! Chata! Que doutor dizendo, né? Bom! Ô! Cê não tem que tirar minha filha não, hein? Eu põe pra fora que eu vou tirar minha filha! Uh! Não tira minha filha! Menina! Mexe, filho! E aí, se cê não me dá, você vai morrer! É! Vai na próxima! Na família vai morrer! Vai! Vai! Vai morrer! Vai! Vai! Assim! Deixa eu falar! Não que as outras pessoas não sejam importantes ou não façam parte da minha vida! Só que esses três primeiros pedaços, eu vou dar pra três pessoas que realmente me acompanham! Eu vou dar pra três pessoas que realmente me acompanham! Tá comigo todos os anos de dia! É, relacionado, galera, vai tentar me tocar em casa! Eu vou topar na pegaia! Agenda, minha templéria! O meu choro, minha rei, tudo! Uh! VAMOS! Não! Não me enganei! Eins! Não me engana sem devoir de eu vou levar o negócio! VAM skull! Eu sou uma pessoa que eu tinha ranço no começo, é chata, insuportável, mas eu amo ela pro meu agiota e o dia. Vem vinda, o primeiro pedaço é seu. Vem vinda, o primeiro pedaço é seu. O segundo é pra minha mãe e pro meu pai, não tem nem como, tá comigo 18 anos da minha vida, realmente amigo é tudo. E a mãe também sabe de tudo. Quando eu tô a pouco de desistir de tudo, é meu ponto seguro, me empurra e fala, não, você vai, não acabou que continua. É pra minha mãe e pro meu pai, vem. Obrigado, obrigado, gente. Caralho! Caralho! Vai, pô, põe essa ponte aí! Hã? Calma, calma! Calma, calma! Caralho, velho! Pô, pera aí, agora o meu último emprego, hein? Eu não sei se tô dentro mesmo, vem pra vocês! Eu vou pra trás achar um bom emprego, cara! Ô, vim de longe, hein? Ó, no ano que vem eu não tô aqui, não! Ô, Isaac, eu vim de longe, hein? Assim, não que meus outros amigos não sejam importantes, eu não tenho uma significação maior na minha vida. Todos têm! Como eu disse, tá aqui, só quem realmente me importa. Mas o segundo pedaço é pros meus dois melhores amigos. Duas pessoas que, no momento, tá ali comigo 24 horas por dia. Terceiro, tu tá louco! Terceiro pedaço... Eu acho que até mesmo os juros que eu não tenho. Mas eu amo todo mundo, lógico! É pro Vinicius e pro Marcelo. Sério, eu sou Jesus do Sul, agora! more соответsia! Bíblia! E vou fazer isso aí! É o caramba! Ai, caramba! Churra! Filho do Nelês. Vai lá, release, cará! Ah, cê é muito bruto! Você não fala assim do meu irmão, não, viu? Nossa senhora, vai lá também! Tirar foto? Açanhada! A dança! Muito flash ali! Tô parado! Flash ali! Não, quero ser! A balaní do sol, vamos continuar! A gente acabou não com vocês! É maneirão, caralho! Cê vai não, é putaria, isso é putaria, não, 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 não. É maneirão, caralho! É maneirão, caralho! Pelo amor!